Miguel teve sarampo aos 8 anos de idade. Morre de medo de pegar a doença de novo. Eu fiquei muito debilitado, muito fraco, fraquíssimo. Então eu estou preocupado. O último registro de sarampo em Goiás foi em 1998. Mas nesse ano, 8 casos da doença foram notificados, 6 foram descartados e 2 ainda são investigados. Para descobrir se o caso é mesmo de sarampo, dois testes são realizados com uma diferença de 15 dias. O primeiro teste de um dos casos que ainda são analisados já deu positivo. O segundo teste deve ser realizado nos próximos dias. O paciente é um homem de 45 anos que esteve em São Paulo e voltou com sintomas da doença. Febre alta, acima de 38 graus Celsius, tosse, coriza, pode ter um quadro de conjuntivite, né? Os olhos ficam avermelhados, mas é uma conjuntivite não purulenta. Além disso, a gente pode ter, principalmente nos dois primeiros dias de início dos sintomas, manchas brancas na cavidade oral. Depois disso, aparecem manchas vermelhas pelo corpo que desaparecem com o passar dos dias. O sarampo é transmitido pela tosse ou espirro. Por isso, é importante manter as vacinas em dia. Quem tem de 1 a 29 anos de idade precisa ter registrado no cartão de vacinação duas doses da vacina tríplice ou tetraviral. Quem tem de 30 a 49 anos precisa ter uma dose de tríplice viral. Mulheres grávidas não podem tomar a vacina antes, sarampo ou tríplice viral. Desde a primeira semana de 2019, 1.388 casos de sarampo foram confirmados em todo o país. A maioria no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Paraná. Quem não tem o cartão de vacinação pode procurar um posto de saúde para saber se precisa ou não se vacinar. O sarampo pode matar, principalmente devido às complicações que são comuns na infância, né? E dentre essas complicações nós teríamos quadros de pneumonia, otite, doenças neurológicas.